Você conhece a história do terceiro marquês de Alorna e sexto conde de Assumar? A incrível história do homem que salvou Dom João VI e a família real e toda a dinastia portuguesa, e serviu no exército de Napoleão Bonaparte, vem de uma família repleta de mortes trágicas. Pedro era o único filho varão de Dom João de Almeida, Portugal, segundo marquês de Alorna, e de sua esposa Leonor de Lorena e Távora. Seus avós e tios foram executados publicamente por ordem do rei Dom José I, em 13 de janeiro de 1759. O episódio ficou conhecido na história como o processo dos Távoras. Após as execuções, Pedro, não tendo ainda cinco anos de idade, ficou privado dos afetos de pai e de mãe, e foi entregue aos cuidados dos criados. Seu pai foi encarcerado no Forte da Junqueira, e sua mãe, e suas duas irmãs, Leonor e Maria Rita, mantidas presas no convento de Chelas. Em 1777, com a morte de Dom José I, sua sucessora, Dona Maria I, subiu ao trono português e tomou cuidado de dar liberdade aos presos do Estado. Assim, a família de Pedro foi restituída quando ele tinha 23 anos de idade. Em 1797, Dom Pedro de Almeida, Portugal, já marechal de campo, foi nomeado por Dona Maria I, chefe da Legião de Tropas Ligeiras. Com as proporções que tomara a Revolução Francesa, em 1799, Dom João. Conhecendo que os seus exércitos estavam pouco habilitados para entrarem em batalha, encarregou o marquês de Alorna de apresentar as suas ideias sobre o modo de organizar a disciplina convenientemente. O ilustre general formulou o seu plano numa desenvolvida memória, que virou um livro publicado até os dias de hoje, tratando de assentar a constituição do exército em regras fixas e bem definidas, resultando em glória para Portugal. Ver que muitos dos métodos adaptados atualmente no exército alemão se encontram já propostos na memória que o marquês de Alorna escreveu nos fins do século XVIII. Pouco tempo depois, perturbaram-se as nossas relações diplomáticas com a Espanha, ou tratando o governo de se preparar para a guerra. O marquês de Alorna teve o comando das tropas que se uniram na beira, mas foi em vão que requisitou mais forças, dinheiro e recursos indispensáveis para uma boa defesa. Os seus pedidos tiveram somente promessas em resposta, então valendo-se do seu próprio dinheiro, abasteceu Almeida. No dia 1º de dezembro de 1801, o governo nomeou uma grande comissão composta de vários generais, presidida pelo ministro da guerra, Dom João de Almeida Mello e Castro, a qual foi incumbido o estudo das instituições militares e das reformas de que elas careciam. O marquês de Alorna não foi convidado a fazer parte desta comissão. Impossível deixar do ouvir a sua opinião, foi lhe enviado um aviso, em 17 de abril de 1804, ordenando-lhe que desse o seu voto sobre o projeto que já estava elaborado, o que o fez, por escrito, declarando o plano proposto incompleto e censurando, que se quisesse alterar o que a experiência tinha mostrado bom, só pelo desejo de fazer inovações. Deixando-se dominar pelo partido francês, em 1805, envolve-se na conspiração para tirar a reguência do príncipe Dom João. Por esse motivo não partiu para o Rio de Janeiro a exercer o cargo do governador para o que havia sido nomeado. Mais tarde foi promovido a tenente-general, encarregado do governo das armas do Alentejo, onde estava no ano de 1807. Do seu quartel-general de Vila Viçosa transferiu-se para Elvas quando viu aproximar-se a guerra, tratou de reforçar a guarnição da praça. Desconfiado que os franceses e espanhóis já estavam invadindo Portugal, ele ordena que seu ajudante de campo, o tenente-coronel Lecour, partisse para saber dos franceses e, caso já tivesse invadido o nosso território, seguisse para Lisboa e avisasse o príncipe, recomendando na passagem aos magistrados que cortassem as pontes e dificultasse por todos os modos a entrada dos estrangeiros. Acertada decisão. Os franceses já marchavam em solo português e o tenente-coronel Lecour, depois de desempenhar a sua missão, voltou a Elvas. Com ordem do próprio príncipe regente de não pôr obstáculos à marcha das tropas do general Solano. O espanhol que invadira juntamente com os franceses para a conquista de Portugal. A Lorna cumpriu as ordens do regente, que partindo para o Brasil, salvava a monarquia e a dinastia de Bragança mais, sobretudo a soberania portuguesa, não querendo ao mesmo tempo sujeitar o seu povo às agruras de uma resistência que naquele momento não podia ter êxito. A Lorna salva a coroa portuguesa, a dinastia e o governo, que pode fugir e manter o comando além-mar. Marechal Junou e o espanhol general Francisco Solano conquistaram Portugal na Guerra Peninsular. Entraram em Lisboa com facilidade, por ordem do príncipe regente Dom João VI de não oferecerem resistência, mas não conseguiram capturá-lo, graças ao marquês de Alorna que, contra todas as previsões do alto comando militar português, que não acreditava no avanço francês. Enviou o tenente coronel Leclerc, como contado no vídeo da primeira parte, e também, dizem que por informação do ótimo sistema de espiões que dispunha Portugal, se antecipou e salvou, não só a família real como a nação portuguesa pois, quando as tropas invasoras chegaram ainda se via os últimos navios que transportavam a coorte, deixando claro que sua atitude foi fundamental. Tendo tomado o poder em Portugal, cabia agora aos franceses manter o domínio, então, tornava-se urgente impossibilitar os meios de que os portugueses podiam dispor para recuperar a sua independência. Para alcançar esse resultado, o brilhantismo administrativo de Napoleão Bonaparte tão bom quanto seu brilhantismo militar, teve a brilhante ideia de dissolver o exército e afastar para longe os melhores soldados, os chefes mais conhecidos e capazes. Foi daqui que nasceu o licenciamento do exército e organizar-se a Legião Portuguesa, também conhecida como Legião Lusitana, em que entraram Gomes Freire de Andrade e Manuel Martins Pamplona, depois Conde de Subserra, antigos subordinados de Alorna na sua legião de tropas ligeiras, ficando marquês com o comando-geral. A Legião Portuguesa foi, portanto, manifestamente criada por Juna pela vontade de Napoleão, para recrutar soldados para os exércitos franceses, mas também, e era esse o principal fim, afastar de Portugal, enviando-os ao centro das hostes napoleônicas, os homens mais perigosos, habituados à disciplina militar e a defenderem a bandeira portuguesa, cuja permanência poderia ser fatal aos invasores. O Marquês de Alorna, nomeado comandante da Legião Lusitana, saiu de Portugal com as forças a seu comando, na primavera de 1808. Acompanhou-as até Burgos, onde ficou doente, indo depois encontrá-las em Baiona. Quando o Marquês de Alorna teve conhecimento da derrota de Dupont, nos campos de Bailén, então chamou ao seu quartel-general os comandantes dos corpos alojados nas proximidades, e propôs-lhes o regresso da Legião a Portugal. Os comandantes, porém, consideravam grande temeridade a marcha de tão pequena força pelo meio dos exércitos franceses. E o Marquês teve de desistir da sua ideia, bem a seu pesar. Napoleão, parecendo adivinhar aquele plano, ordenou que a Legião entrasse em França, e se aquartelar-se em Grenoble. Enquanto as tropas portuguesas estiveram nesta cidade, o comando era exercido pelo general da divisão territorial e pelo inspector, ficando Alorna somente com o título de comandante, sem atribuições alguma, e assim se conservou até março de 1809. Em que indo a Paris, teve ordem de seguir para o quartel-general do rei José Bonaparte, onde o detiveram até junho de 1810, sem comando, e afastado das tropas. Preparava-se nesta época a terceira invasão contra Portugal, e Napoleão pensou que a presença de alguns generais se fidalgo portugueses no exército, com o qual seguiu para a fronteira e entrou em Portugal. A reguência de Lisboa, tendo conhecimento do fato, passou à portaria de 6 de setembro de 1810, destituindo o marquês de Alorna, privando-o de todos os títulos, honras e dignidades, e até do nome de português. Oferecendo ao mesmo tempo mil moedas a quem, vivo ou morto, o apresenta-se, além do perdão no caso de ser cúmplice no crime de traidor à pátria. Também o condenaram à morte em cada falso alto no cais de Belém, sendo-lhe antes decepadas as mãos, devendo cada falso e o corpo serem reduzidos a cinza se tudo lançado ao mar, concluindo ainda a sentença com a perda dos bens para o fisco, e, autorizando qualquer do povo, a dar a morte ao réu onde quer que o visse, e, reconhecesse ser o próprio. Massena, com a derrota de Torres Vedras, voltou para a França, levando consigo o marquês de Alorna, que em março de 1812, foi encarregado de inspecionar as tropas da legião que se preparavam para a campanha da Rússia. Seguiu com o exército francês na invasão à Rússia, participando de vários combates importantes, chegando à Lituânia. Napoleão confiou-lhe o governo da Praça de Muílov e, no decorrer do fracasso da invasão da Rússia, Napoleão Bonaparte, em sua retirada, mais uma vez mostrou seu conhecimento diferenciado como grande estrategista. Havia colocado estrategicamente o marquês de Alorna estacionado no ponto crucial, no caminho da retirada, e mostrou-se decisão acertada. No momento de desespero com as tropas em fuga, e sob pressão dos cossacos, contou com o comando do marquês que ajudou a salvar a vida do imperador Napoleão Bonaparte. E de milhares de soldados, na famosa retirada nas margens do rio Gneper. Após coordenar a retirada da Grande Armee, e salvar a vida do imperador Napoleão Bonaparte, foi juntar-se aos restos do Grande Exército. Mas durante a grande retirada da Grande Armee de Napoleão, ele adoeceu assim como tantos outros milhares, e, acompanhando a retirada, em Königsberg, faleceu nos últimos dias de dezembro de 1812. Os cossacos estavam muito próximos. Por isso não pode prestar as honras militares que lhe competiam. Assim, destituído das honras na pátria, e privado de qualquer homenagem a que lhe dava direito à sua graduação. Foi enterrado em terra estrangeira, e de qualquer forma, o terceiro marquês de Alorna. Ele, que podia ter prestado grandes serviços ao seu país, se o governo em 1808 tivesse, como era justo, exigido na Convenção de Sintra, o regresso da Legião a Portugal. Como puderam esquecê-los na Convenção de Sintra? Sua irmã, a Marquesa de Alorna, trabalhou durante dez anos para reabilitar a sua memória, mostrando que o marquês servia no exército imperial e a dificuldade que teriam em se evadir. O julgaram sem culpa e reconheceram a iniquidade da sentença que o havia considerado traidor a pátria, quando foi a pátria que primeiro deles se esquecera. Mais uma história que daria um filme. Contraditório? Vítima? Não sei. Aqui estão os fatos. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados. As histórias não contadas de nossos antepassados. As histórias não contadas de nossos antepassados. As histórias não contadas de nossos antepassados.